E aí meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a segunda parte da resenha dos cosméticos da Brisa no Ar e hoje eu vou utilizar as maquiagens, vou fazer um tutorial de maquiagem e eu já coloquei a base, tá? A base não é deles, eu coloquei mesmo só pra ter um forro, né, pra colocar a maquiagem por cima e eu vou começar, tá? Com o lip balm, é só pra... porque esse aqui é de tratamento, tá? É o lip balm. E o que eu vou utilizar, sem ser também da marca, é só o rímel pra dar uma finalizadinha no look, tá? Mas o resto vai ser todos da Brisa no Ar. Começar por esse produtinho que é um demaquilante, vamos aqui pros ingredientes dele. Mix de manteigas, óleo de cenoura, óleo vegetal de semente de uva, álcool etílico, esterato de gliceria, cera de candelila e vitamina E. Agora aqui a gente tem a parte das maquiagens, começar pelo corretivo, é a cor 3, basicamente minha cor mesmo. É aqui a gente tem uma sombra, a cor dela é muito bonita, tá, gente? Vocês vão ver melhor quando eu estiver fazendo o tutorial. Aqui eu tenho quase certeza que é um blush, tá? Quase certeza, vou usar como blush. E aqui a gente tem um balm labial. Vou mostrar os ingredientes dele pra vocês. Então aqui tem mix de manteiga, cera de candelila, banana e vitamina E. Só que vocês podem ver 100% natural, cruelty free. E tem uma embalagem super bonitinha. E agora vamos pro tutorial. Gente, eu vou começar aqui com o corretivo, tá? Eu tenho aqui esse pincel e eu vou passar ele e vou fazer o contorno aqui do nariz, tá? Agora eu vou passar o mesmo corretivo, tá? É aqui nas orelhas, tá? Gente, agora eu vou passar o blush, tá? Eu vou utilizar o blush com o batom e como o blush mesmo é normal aqui na linha da bochecha, tá? Gente, reparem que eu passei assim, ó. Eu passei o blush assim. Que é pra dar uma leve sensação de que eu peguei sol. Pra ficar como se fosse queimado no sol mesmo, sabe? E eu gosto muito desse efeito. Depois eu vou colocar um pouquinho da sombra pra dar um efeito de mais bronzeado, mais dourado, tá? E agora eu vou passar como se fosse o batom, né? Gente, agora eu vou passar a sombra, né? Que eu mostrei pra vocês mais no começo do vídeo. Vou passar aqui mesmo. Gente, agora como eu disse, eu vou passar um pouquinho aqui pra dar um efeito de iluminador, tá? Ela é bastante iluminada. Vou utilizar como se fosse o iluminador, né? Então, já dá uma diferença, ó. Então, eu meio que eu gosto desse efeito monocromático. Então, gente, já finalizei a maquiagem. Olha que perfeição. Essa maquiagem, ela é super básica. Você pode tanto sair à tarde como pra noite, tá? É só você colocar uma roupa mais chique, digamos assim. Que ela ainda fica perfeita pra ocasião. No caso, eu tô aqui com um macacão. Coloquei até umas joias meio alicadas. E tô pronta pra sair pra praticamente qualquer evento. Seja de tarde ou de manhã. Ou até à noite, né? Pra um programa mais, sei lá, pra um restaurante. Alguma coisa assim. E eu gostei bastante, gente. Ela é bem natural. Essas cores são bem, bem naturais. Se adaptaram bem à minha cor, minha pele. E eu adorei, tá? E ficou meio um look monocromático, né? Meio puxado pro dourado, mais pro rosadinho. Eu amei essas cores. E tá aprovado, tá? Os produtos. Quando eu for retirar a maquiagem, eu vou utilizar o demaquilante deles. E eu vou colocar no finalzinho do vídeo, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição, se você tiver interesse em comprar alguns produtos da linha, tá? Da marca. E eu quero agradecer mais uma vez a Brisa no Arco por ter me mandado os produtos. Eu adorei, de verdade. E se você quiser ver mais resenhas, eu vou deixar a playlist aqui em cima, tá certo? E não se esquece de se inscrever no canal. Deixar sua curtida aqui me ajuda muito. E dá uma olhada nas outras playlists, tá? No Instagram também tem muita novidade boa. Principalmente nos stories. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Beijo!